Olá, na edição desta quarta-feira do TVA Esportes você vai conferir Iesco Cerceza bate Santiago e assume liderança da primeira fase da série ouro do estadual de futsal. Gaúchos com uma vitória e uma derrota na segunda divisão do brasileiro de futebol americano. E mais uma conversa com Tiago da Costa, presidente da Federação Gaúcha de Ciclismo, que vai dar detalhes da Copa Santa Cruz. Bom dia, muito bem. Hoje voltamos a abrir o TVA Esportes falando de futsal, porque houve troca de líder na série ouro do campeonato promovido pela Federação Gaúcha da Modalidade. Jogo de cachorro grande ontem à noite no ginásio Aureliano de Fegueredo Pinto, em Santiago. Frente a frente, os donos da casa, a Ser Santiago, melhor ataque da competição, e a Iesco Cerceza, melhor defesa num duelo que valia a liderança da série ouro do gauchão de futsal. No final dos 40 minutos de uma partida super equilibrada, quem levou a melhor foi o time visitante por 3 a 2. Com a importante vitória, a oitava, em nove jogos, a Iesco Cerceza passou para o comando da primeira fase da competição, com 24 pontos, dois a mais que a Ser Santiago. Os dois gols do time local foram marcados pelo Ademir Lidner, um em cada tempo do jogo. Ele é um dos artilheiros do campeonato com 13 gols. Para a Iesco, os goleadores da noite foram André Luiz, Jefferson e Joalisson. Muito bem, vamos falar de ciclismo? Pois é, aqui no TVA Esportes a gente está recebendo o Thiago da Costa, presidente da Federação Gaúcha de Ciclismo, e a gente vai falar sobre a 21ª edição da Copa Santa Cruz de Ciclismo, e que vai acontecer no final de semana. Bom dia, tudo bem, Thiago? Beleza? Bom dia, Marcelo. Agora sim no microfone. Agora no mic. Acostumado nos eventos do microfone, esqueci. Opa, show. Bom, eu queria que tu explicasse primeiramente que são duas provas que vão acontecer nessa 21ª edição lá da Copa Santa Cruz. Uma, primeiro, é contra o relógio. O que é essa prova, para quem não conhece muito bem sobre a questão do ciclismo? Quais são as características dessa prova? Quantos competidores vão estar lá para essa prova que acontece no sábado? Sábado. Isso aí, conta para a gente um pouquinho. Sábado, então, acontece a prova de contra-relógio, que como o próprio nome já diz, é o atleta contra o relógio. É uma bicicleta já mais preparada para isso. Ela tem um guidão diferente, um par de roda diferente, uma relação muitas vezes diferente. E a cada um minuto, a partir das 13 horas da tarde de sábado, no Lago Dourado, em Santa Cruz do Sul, larga o atleta. A uma hora larga um atleta, uma e um larga outro atleta, uma e dois, até percorrer todos os atletas. O circuito lá tem 5,8 quilômetros de extensão e tem, de acordo com a categoria, ele vai andar mais ou menos voltas. A categoria Elite chega a dar seis voltas. Então, realmente, é um teste de resistência também. É um contra-relógio de resistência. Porque vai ser uma longa quilometragem, que os atletas gostam, porque o investimento em uma bicicleta de contra-relógio, que é uma bicicleta especial para isso, é uma bicicleta que não anda no meio de pelotão, é uma bicicleta só para aquele momento, o atleta andando sozinho, com ele mesmo, ali, ele com os pensamentos dele, com a força de vontade, com a determinação e com todo o treinamento que ele fez durante o mês. É uma prova quase, é praticamente individual, né? É uma prova individual. É uma resistência dele contra ele mesmo. Isso aí, isso aí. É uma prova de muita inteligência, né? Muita cabeça, muito psicológico. Existe estratégia. Claro, porque o atleta, se ele largar e já sair entregando tudo de si, ele pode quebrar e no final terminar mal. E se ele não entregar tudo, deixar um pouquinho para o final, e se ele sobrou força, pá, pá, não entreguei tudo na pista. Entendido. É uma prova que você larga no 100% da sua força e chega a 200. Esse é o caminho para a vitória. Tem que largar bem e chegar bem. Tudo isso com inteligência, com maestria, com estratégia, desde a hora que acorda, o que vai almoçar, o que vai comer antes da prova, se vai levar água, se não vai levar água. Cada atleta tem a sua característica. Vindo já de treinamentos, de meses e meses, então o atleta já está testado. É uma avaliação dele mesmo durante esse período. Ele já se testou, ele sabe que se ele comeu uma rapadura antes, ou se ele comeu flocos de arroz, ou se ele comeu aveia, ele vai andar melhor. Então, tudo isso, desde acompanhamento nutricional, tem uma série de fatores que fazem o atleta ser campeão, fatores determinantes. Bom, no domingo tem a prova de resistência. O que é essa prova? Qual é a diferença dela? A prova de resistência já larga o pelotão compacto. Larga o pelotão, tem o pelotão largando com mais de 50 atletas na categoria. E o próprio nome já diz, resistência. Essa prova acontece no Autódromo Internacional de Santa Cruz, que tem aí prova de estocar, estocar, automobilismo de modo geral. Isso aí, já é bem conhecido o Autódromo Internacional. Então, dessa vez vai ser o desfile das speeds lá. E a prova de resistência lá acontece, desde a categoria que menos vai rodar vai ser 60 minutos, se eu não estou enganado, e a que mais vai rodar vai ser a elite, totalizando 170 minutos mais uma volta. Então, vai ser praticamente três horas de prova para saber realmente quem é o atleta resistente para sair campeão gaúcho de resistência. Muito bem. Também é uma prova que é muita inteligência, porque por se tratar de três horas de prova, o atleta tem que sair munido de alimentação. A camiseta de ciclismo tem três bolsos atrás, então um dos bolsos ou dois bolsos são utilizados para alimentação, desde gés até barra de cereal, alguma coisa assim, para o atleta se manter no alto nível. Durante aquele período ali. Durante o tempo inteiro. Tem que largar comendo, bem dizer. Tem que largar já deixando o corpo sempre bem alimentado, porque vai ter um momento durante a prova que vai ser o momento mais crítico, que alguém vai dar uma acelerada, então se ele quiser realmente ganhar e ser resistente, ele tem que estar muito bem alimentado e estruturado. As duas são provas de etapa única. Por que são etapa única? Exatamente. Explica para a gente. A etapa única acaba trazendo um charme para o campeonato. Pois é. O campeonato gaúcho hoje existe um ranking, que ele começa lá em fevereiro e termina lá em novembro. Isso é pontuação normal, igual a corrida de Fórmula 1. Exato. Já a gente copiou o molde, como é no Mundial, que a UCI organiza, que é o campeão mundial, o campeão brasileiro também sai de uma etapa única, então trouxemos para o Rio Grande do Sul a etapa única, que faz com que o atleta que ganhe a etapa única ostente uma camiseta durante um ano inteiro, ele pode carregar aquela camiseta, somente ele vai ter uma camiseta branca com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul e somente ele vai ter aquela camiseta dizendo que ele é o campeão gaúcho de resistência. É uma etapa separada do ranking, onde ali a gente conhece o campeão gaúcho de resistência e o campeão gaúcho de contra-relógio. E em novembro a gente conhece o campeão do ranking gaúcho de ciclismo de estrada. Legal. Bom, essas duas etapas únicas, ela promove o atleta campeão, os atletas campeões, eles irão para uma disputa nacional ou depende também do ranking lá no final do ano? Ou isso independe? Não, isso independe. Para o atleta ir para disputar o nacional, basta o atleta querer e se inscrever. Então, em disputa de nacional, já teve no mês passado a disputa do brasileiro. Então, qualquer atleta da elite, quando foi a categoria elite, falando nas categorias, qualquer atleta da elite pode correr na categoria elite do brasileiro, do nacional. Não interfere o mundo. Não interfere. Não interfere, não interfere. Independente da colocação que ele chega, ele pode se colocar apto a correr uma prova da categoria que ele se dispõe a correr. Quantas etapas ainda tem do estadual até o final? Nós acabamos de passar pelo recesso, a gente faz um recesso de inverno, porque no mês do nosso estado aqui, se bem que a gente não está tendo um inverno tão rigoroso. Daqui a pouco pode começar. É, daqui a pouco a gente pode pensar, não tem mais recesso. Exatamente. Então, são quatro meses que existe o recesso, dezembro e janeiro, então o combinado começa em fevereiro, a gente para dois meses ali, o mês seis e sete, e retorna de novo no mês oito, praticamente finzinho do mês oito, mês nove, agora a gente vai começar a fazer. Entrando em setembro. Isso aí, então temos mais na etapa de setembro, que é de agora, depois outubro e novembro, tem mais essas etapas aí. E aí chega o ranking do estadual. E daí conheceremos o campeão do ranking. Essa prova de Santa Cruz, o público, de modo geral, pode acompanhar, pode assistir? Também existem outras maneiras de o pessoal poder acompanhar? Claro, claro. O público está super convidado para ir até lá, prestigiar o evento. No sábado é no Lago Dourado, a partir das 13 horas da tarde, é um local sensacional, tem lá um lago realmente muito bonito. E no domingo o autódromo vai estar aberto para visitação, vai ser um... Inclusive, no meio da pista, quem quiser ver a prova pode ir caminhando até um local, ver onde é que vai ser a parte mais... Uma curva, uma descida, uma subida, na reta de chegada, provavelmente na hora da chegada das categorias, é o local que mais tem concentração de gente, porque ali a gente sabe quem é que vai realmente ser o campeão. Então, ali é o charme da prova, vai ser ali no local da largada e da chegada. Que bacana. 21ª edição da Copa Santa Cruz do Ciclismo, vai acontecer aí no final de semana, sábado e domingo. Acontece independentemente de chuva? Não, né? Acontece independentemente de chuva. Ok. Porque a chuva lá faz parte do cenário gaúcho aqui. Se acontecer chuva, tem atleta que... Aquele atleta que treinou na chuva vai se portar melhor durante a prova, porque se conhece molhado no caso. Muito bem. Tiago da Costa, presidente da Federação Gaúcho do Ciclismo. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade aqui, agradeço aí a TVE pela oportunidade. Obrigado, Marcelo. Vamos! Vamos! Valeu, Tiago. Bacana. Bom, no último final de semana foram disputadas as duas primeiras etapas do Campeonato Gaúcho de Orientação. Giovanni Dornelles, presidente da Federação Estadual da Modalidade, mandou ainda depoimento para o programa. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, telespectadores da TVE. Marcelo, é sempre um prazer estar aqui participando do teu programa, falando sobre esporte, falando sobre a corrida de orientação e justamente na nossa abertura do Campeonato Gaúcho de Orientação. Uma abertura que marca a retomada de um campeonato forte, pois o número de orientistas superou as nossas expectativas. E a eles eu faço um prazer. No dia 26, o Clube de Orientação de Santa Maria organizou a primeira etapa e no domingo organizou a segunda etapa. Teremos agora a terceira etapa e a etapa final do campeonato, que serão organizadas pelo Clube de Orientação de Santa Cruz do Sul, nos dias 28 e 29 de outubro. Nos encontramos em breve e até lá! Vamos falar de futebol americano. Na D2, que é a segunda divisão do Brasileirão, organizado pela Confederação Nacional da Bondalidade, sortes distintas para os times gaúchos que jogaram no último final de semana. Na sexta semana da competição, Porto Alegre Pumpkins e Carlos Barbosa Chimangos entraram em campo diante das suas torcidas em partidas válidas pelo Grupo B, mas só os abóboras saíram vitoriosos da rodada. E que triunfo! 47 a 0 no Joinville Gladiators, de Santa Catarina, em duelo disputado no estádio Coelhão, em Guaíba, região metropolitana da capital. Já o Carlos Barbosa Chimangos decepcionou na Serra Gaúcha, frente ao Paraná, a Guardian Sands. Com uma atuação sólida, a equipe visitante saiu do campo do Palmeiras com um tranquilo placar de 30 a 6. Com duas vitórias e 100% de aproveitamento até aqui na fase regular, Pumpkins e Guardian Sands estão dominando o Grupo B, com vantagem dos gaúchos nos critérios de desempate. As duas equipes têm encontro marcado no dia 9 de setembro em Curitiba, em confronto que vai definir o vencedor da chave. Bom, a gente vai ficando por aqui e encerramos o programa de hoje com imagens da estreia do Caxias Basquete Recreio da Juventude na fase final da Liga de Desenvolvimento de Basquete a LDB. O jogo foi contra o Corinthians ontem. O time da Serra acabou sendo superado por 87 a 62. O time paulista venceu os três primeiros períodos. No quarto final, o Caxias fez 21 a 19, mas não foi suficiente para uma reação. A equipe caxiense volta à quadra pela segunda rodada na tarde de hoje, às 12h30, contra o Pinheiros de São Paulo. TVA Esportes retorna amanhã às 15h para o meio-dia, logo após o programa especial sobre a Esplinter. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri